Do Corpo de Bombeiros, o quartel aqui de Maringá, pro local do acidente, chegando lá o fogo já tinha tomado conta da gabine do caminhão, na parte de trás, isopor ali que estava na carga da carreta, e a informação é que lamentavelmente uma pessoa está morta no local, perícia indo pro local, nossa equipe está lá, a Elis está com o tenente do Corpo de Bombeiros, você ao vivo com as informações direto do local do acidente, Elis. Oi, Sal, bom dia a você e a todos que acompanham o Balanço Geral, infelizmente um acidente grave aqui na 317, um caminhão acabou incinerado, o motorista infelizmente morreu queimado, vou conversar agora com o tenente, Filipac, tenente, fala um pouquinho pra gente a respeito desse acidente, como é que aconteceu e também como é que está o trabalho da equipe, já que o caminhão estava carregado de espuma, que a gente sabe que também contém uma propriedade bem inflamável. Exatamente, na verdade era um caminhão que estava carregado com papel, então foi uma colisão envolvendo dois caminhões e uma van, infelizmente como você mesmo disse, o caminhão que estava carregado de papel acabou se incendiando e não houve tempo para a vítima poder sair do veículo, então infelizmente ela veio a óbito no local, porém os outros veículos, as vítimas foram todas atendidas, encaminhadas pelo Corpo de Bombeiros e pelo SAMU aos hospitais sem maiores gravidades. Parece que tinha uma van e uma carreta, outra carreta também envolvida, é isso, tenente? Exatamente, foram três veículos, então foram dois caminhões e uma van, os outros veículos não tiveram maiores danos e felizmente as vítimas também não tiveram grandes ferimentos, apenas o óbito do caminhão carregado de papel. E o que teria sido a causa desse acidente? A gente viu que o caminhão ficou bastante danificado na parte da frente, o que indica uma colisão frontal, né? Exatamente, a gente ainda não pode afirmar com total certeza o que houve, mas realmente foi uma colisão frontal, os outros veículos estão distantes daqui do local, então dá para considerar que foi um acidente com bastante energia, né? Infelizmente. Tenente, a gente veio no caminho aqui da rodovia, trânsito bastante lento, o trabalho ainda vai demorar bastante, quais são os próximos procedimentos agora? A gente vê também o bombeiro ali jogando água para tentar impedir outros focos de incêndio, mas como é que vai acontecer a situação agora e como é que fica o trabalho de vocês? Certo, agora a gente está terminando a fase, digamos assim, como se fosse um rescaldo, a gente também já está tirando a carga de papel de cima do caminhão para que haja qualquer foco na parte inferior a gente consiga extinguir, então a gente está realmente fazendo aquela última geral para poder liberar a cena e não haver maior outro risco de incêndio. Obrigada pelas informações, a gente conversou agora com o Tenente Fili Pax, infelizmente um acidente bem grave que aconteceu aqui na rodovia, o motorista não resistiu aos ferimentos, acabou falecendo, carbonizado aqui no local, as outras vítimas já foram atendidas e também encaminhada às unidades hospitalares aqui da região. Tá aí, pode pedir para o cinegrafista mostrar o local do acidente? Claro, com toda a responsabilidade, Elis, orienta ele aí porque tem uma pessoa morta nas ferragens do caminhão para a gente não expor, porque a cena lamentavelmente é uma cena forte, lamentável, mas a gente vê, esse aí é o caminhão, a carreta carregada com papel, a gente vê que o corpo de bombeiros, ele abriu a carroceria e jogou a parte da carga do lado de fora, na beira da rodovia, para combater o incêndio, porque o fogo é nos blocos de papel e é demorado, porque vai jogando água, mas mesmo assim o fogo continua, quando para de jogar água, volta novamente o fogo, aí o corpo de bombeiros fazendo o combate do incêndio na carreta, que acabou se incendiando e infelizmente o caminhoneiro acabou morrendo, a gente vê extintores ali ó, que foram utilizados por pessoas que estavam na rodovia, porque o fogo, olha a batida como é que foi, acabou com a frente da carreta, no que bateu, porque foi batida entre duas carretas e uma van lá no fundo, do lado do caminhão do corpo de bombeiros, está a van que se envolveu no acidente também, e no detalhe que chama a atenção, no que bateu, a pancada foi violenta, começou a sair fogo da frente do motor, as pessoas que estavam na rodovia vieram com os extintores para combater o incêndio, para acabar ali, tentar o combate, vendo que o motorista estava preso nas ferragens, e eles tentaram, mas o fogo tomou conta, lá no fundo você está vendo a van, da van, pessoas foram socorridas, estão sendo dando entradas nesse momento nos hospitais aqui em Maringá, o corpo de bombeiros agora está fazendo um outro trabalho para tirar mais um fardo de papel que está na carroceria da carreta, olha o trabalho do corpo de bombeiros nesse momento, do lado esquerdo, o bombeiro fazendo o combate do incêndio, do papel que está pegando fogo, e do outro lado, o corpo de bombeiros se preparando ali com o cabo de aço, para fazer ali, retirar mais uma parte de um fardo que está no interior ali da carroceria ainda, porque eles têm que tirar todo esse material de cima da carga ali, da carreta, para que eles consigam fazer o combate do incêndio. O acidente violento na rodovia aqui entre Maringá e Iguaraçu, lamentavelmente um caminhoneiro está morto no local da batida, meu Deus do céu, outras pessoas feridas sendo socorridas nesse momento, trazidas para o hospital aqui da cidade de Maringá, e no momento que o corpo de bombeiros vai puxar ali, com a parte ali do caminhão, eles vão lá, vai puxar mais um fardo, está vendo lá? Eles conseguem com o cabo de aço puxar, para tirar essa parte ali da carga, para que não aconteça ali para o fogo tomar conta desse outro material que está em cima lá, está vendo? O cabo de aço vai puxando, vai puxando e vai derrubar mais um fardo de papel que está lá no interior, na parte de cima da carreta. A imagem é ao vivo do Mochilin, que ela derrubou mais um fardão, e eles vão fazendo esse trabalho para retirar a carga de cima da carroceria da carreta, ao outro veículo envolvido no acidente, está lá longe, está lá distante, lá mais à frente da caminhonete do tenente do corpo de bombeiros. Te vê que o trabalho acontece nesse momento, a rodovia está interditada, quero dar um alô, quem está vindo de Astorga, de Iguaraçu, de Santa Fé, de Colorado, de Ângulo, de Lobato, de toda a região, sentido a Maringá. Rodovia nesse momento interditada, rodovia interditada, aqui entre Maringá e Iguaraçu, e a cena lamentável, infelizmente, um trabalhador, um pai de família, morto no local do acidente, vítima do incêndio que acabou tomando conta da carreta. Desse lado aí, o corpo de bombeiros, o bombeiro vai fazendo o combate do incêndio, do outro lado, eles vão fazendo ali a retirada da carga, né? Da carga que está no interior, está vendo ali, os bombeiros vão jogando água ali, porque tem fogo ainda naqueles fardão de papel, a carreta carregada com papel, a gente vê que tem fogo, e se o fogo se propagar aí, aí vai demorar muito mais tempo para queimar ali esse material. Então, por isso, eles estão fazendo a remoção do material do interior, da parte da carroceria, da carreta, para fazer a remoção. Todo cuidado também, porque a gente vê o tanque de combustível ali do veículo, e lamentavelmente, uma tragédia na rodovia, agora há pouco, entre Maringá e a cidade de Iguaraçu. Aí os extintores dos motoristas que pararam, ali o bombeiro para de combater o incêndio, nesse ponto aí, onde está o papel queimado, que acabou pegando fogo ali mais nesse material, ele vai para o outro lado para fazer o combate também, nos outros fardos, está vendo? O combate continua, no que ele joga água, a gente percebe que realmente sai fumaça, então ainda tem foco de incêndio no local, e o Corpo de Bombeiros vai fazendo esse trabalho ali para combater o incêndio. O Instituto de Criminalística de Maringá, já foi acionado, uma equipe está deslocando para o local, para a rodovia, aqui entre Maringá e Iguaraçu. Já foi acionado também o Instituto Médico Legal para fazer a remoção do corpo do caminhoneiro. Meu Deus, que tragédia! A gente vê que nesse ponto aí, tem uma terceira faixa, está vendo? Tem a pista, que a pista ali termina, não tem acostamento na beira do mato, onde o caminhão do Corpo de Bombeiros está entrando nesse momento ali, está vendo? E do lado de cá tem a terceira pista. Provavelmente, provavelmente, uma ultrapassagem mal sucedida, claro que a polícia rodoviária vai tentar levantar essa informação, ouvindo testemunhas do local, mas lamentavelmente o acidente, a tragédia aconteceu, os bombeiros vão fazendo o combate, agora muita fumaça saindo ali da parte traseira da carreta, e infelizmente, um pai de família, um trabalhador, está morto no local do acidente. Da van, que está um pouco à frente ali do caminhão do Corpo de Bombeiros, a informação é que tivemos pessoas feridas que foram socorridas, as informações que seriam pessoas que foram trazidas com ferimentos considerados graves aqui para o hospital. Eu não sei se a Elis está me ouvindo lá no local, rodovia totalmente interditada, e pelo que a gente percebe vocês aí no local, o congestionamento aí já é grande, sentido a Maringá e sentido também a Iguaraçu, é isso, Elis? Exatamente, Sal, o congestionamento bem grande aqui na região, vários veículos ficaram parados, outros caminhoneiros também, eu vou pedir aqui para o cinegrafista Márcio tentar mostrar ali ao fundo, tem vários caminhoneiros também tentando passar, alguns até a gente conversou com eles antes, disseram que estavam levando cargas e agora essa entrega vai atrasar por conta deste acidente, e Sal, o tenente acabou de pedir para a gente se afastar do local, porque essa fumaça que tem ali é muito tóxica, e essa espuma também, ela é muito inflamável, então mesmo eles tentando impedir ali novos focos, ela continua queimando, ele pediu para a gente manter essa distância, vou pedir agora para o cinegrafista mostrar aqui quantas viaturas, Sal, do corpo de bombeiros, quantos caminhões tiveram que vir para tentar apagar esse incêndio, o que aconteceu aqui nesse caminhão, a gravidade maior, Sal, foi porque além da colisão ser bem grave, o material que continha nesse caminhão é muito inflamável, como a gente viu, o trabalho deles é longo, várias mangueiras ali, para tentar apagar outro caminhão, chegou no momento que a nossa equipe estava aqui, chegou mais um caminhão para tentar apagar esse incêndio, e agora ele pediu para que a equipe se afastasse, porque realmente essa fumaça, ela é tóxica, e é muito perigosa as pessoas que ficam por ali, então para quem vai passar por aqui, na 317, tomar bastante cuidado, vir devagar, tem acidente grave aqui na rodovia, e o trânsito vai ficar impedido por algumas horas. É, pelo jeito, a demora aí vai ser bastante grande para fazer a retirada, né, ali do local, a polícia rodoviária já está ali, só para a gente ter uma noção, pede para o seu cinegrafista virar a imagem para o outro lado, para o lado de Maringá, para a gente mostrar o local certinho onde o acidente aconteceu, eu conheço muito bem essa rodovia aqui entre Maringá e Guaraçu, e pelo que a gente percebe, agora nesse momento aí, o local do acidente, a carreta toda destruída, a parte da cabine, e o que a gente, do outro lado, a gente percebe que o acidente é logo na saída aqui de Maringá, pelo que eu vi na imagem ali, só um minutinho que o Márcio vai mostrar para o outro lado agora, vindo aqui para os lados de Maringá, para a gente ter noção certinho do local onde o acidente aconteceu, mas para mim, aí essa descida é que vai ali em direção ao Termas, pela faixa contínua ali, e também pelo local ali que tem a pista de aula, mais um fardão, olha lá, por isso que eles estão combatendo o incêndio lá, a parte agora de derrubar, mais um fardão de papel, e a gente vê que a parte de cá está toda queimada, então por isso, a preocupação por parte do pessoal ali do Corpo de Bombeiros, em combater esse incêndio, e a fumaça realmente, é uma fumaça bastante intensa, tóxica também, que pode até, a pessoa inalando essa fumaça, ter problema de complicações ali no local, uma carreta de água do Corpo de Bombeiros deslocou para o local, e o local certinho do acidente, você vindo aqui, descendo a morangueira, lá embaixo ali, vira rodovia, no Parque Industrial, logo depois do trevio da São Estripolônia ali, você passando no meio daquela mata, logo no que você começa, aquela reta, é aí o local certinho do acidente, ali perto ali da família França, da fazenda, onde os frances ali, eles têm ali a fazenda no local, nossa equipe continua lá acompanhando, a informação ao vivo, e para você que está ligando a televisão agora, o acidente realmente chamou atenção, a batida envolvendo duas carretas, e uma van, essa carreta pegou fogo no momento da batida, a gente percebe ali, que a parte da frente foi totalmente destruída pelo fogo, lá na frente tem a van, e um pouco mais à frente, tem a outra carreta envolvida ali, no acidente, realmente, um acidente bastante violento, e lamentavelmente, uma pessoa está morta no local, nossa equipe continua lá acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros, e para você que está nos assistindo na região, Astorga, Iguaraçu, Ângulo, Atalaia, Santa Fé, Lobato, Nossa Senhora das Graças, Colorado, Santo Inácio, Itaguajé, você que está vindo em direção a Maringá, está tudo interditado, a rodovia está interditada, e pelo jeito, vai ficar um bom tempo interditada, porque o Corpo de Bombeiros tem que fazer o trabalho dessa retirada desse material, para depois tentar liberar uma das pistas, vai ter que ser feito o levantamento também da perícia no local, e, claro, depois a remoção ali por parte do Corpo de Bombeiros, porque vai ter que cortar as ferragens da carreta, para fazer a retirada do corpo ali, do motorista, que infelizmente está morto, carbonizado ali no local desse incêndio, e para você que está aqui em Maringá, e precisa voltar em direção à região ali de Guaraçu, de Astorga, de Colorado, está tudo parado, tudo travado, até tem uma estrada vicinal, que você pega ali no trevinho ali da San Estripolone, que você vai lá perto do aterro, depois você consegue voltar na rodovia, mas como choveu, provavelmente tem muito barro, muita lama, choveu a manhã inteira aqui em Maringá, então, o jeito é você esperar um pouco mais, para depois você seguir viagem, nós estamos ao vivo com o Mochilink lá, meio-dia e 21, e surgindo maiores informações, aí você volta trazendo os detalhes, as notícias ao vivo aqui no nosso Balanço Geral Maringá, ok? É isso mesmo, né, Elis? Trânsito interrompido, interditado nos dois sentidos, e o trabalho de combate ao incêndio, principalmente na carreta que pegou fogo, continua por parte do Corpo de Bombeiros aí no local, é isso? Oi, Sal, exatamente isso, a gente até recebeu a informação de que tem mais um veículo envolvido aqui nesse acidente, que é uma carreta, as informações estão um pouco divergentes, mas além daquela vã que está envolvida, Sal, tem uma outra carreta, vou pedir para o Márcio mostrar, lá atrás, aquela carreta que está estacionada lá, segundo informações aqui de testemunhas, esse caminhão estava vindo no mesmo sentido que a carreta, e aí não se sabe informar se ele bateu na traseira ou na lateral, e aí então que essa vã também acabou se envolvendo no acidente, então ainda são informações divergentes, mas a gente acabou de receber a informação de que aquela carreta lá também está envolvida neste acidente, mas o motorista não teve ferimentos, como você disse, trânsito lento, agora o trabalho dos lumeiros ainda um pouco maior por conta dessa fumaça, e a gente vê muitos veículos aqui na fila, vários motoristas ainda, vou pedir para o Márcio mostrar os veículos, aqui nesse lado, Márcio, quanto veículo ainda tem, nesse canto da via é mais fácil da gente ver o quanto de veículo estacionado, a fila é enorme, que já se formou aqui na rodovia, então quem precisa trafegar por aqui terá que encontrar outro trecho, porque não tem previsão dessa pista ser liberada segundo o tenente Filipac, porque ainda precisa chegar a criminalística aqui para ver essa questão da vítima, depois tirar toda essa carga, e o mais importante agora, Sal, é conter esses focos de incêndio, enquanto a gente está aqui, tem muita fumaça, o cheiro realmente é muito forte, os bombeiros continuam tentando apagar, porque cada vez está acendendo mais por ser um material inflamável, então a situação está bem complicada, vou pedir para o Márcio mostrar a quantidade de fumaça, Sal, que tem nesse canto aqui, inclusive, o canto da via aqui, onde a gente vê que tem um pouquinho de mato, também acabou pegando fogo, então foi dois trabalhos do corpo de bombeiros, apagaram as chamas ali do caminhão, e também nesse canto da via, onde o fogo acabou se espalhando, para a gente ver a gravidade também dessa questão do incêndio aqui, o quanto que isso é perigoso para a comunidade. verdade.